Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui com essa animação, que eu estou animada. Tô aqui sozinha, eu e uma luz no meio do quarto obscuro, porque eu vim escondida aqui no quarto pra fazer uma coisa que vocês amam demais, que é uma trollagem! O que eu vou fazer hoje aqui na mansão Debbie é nada mais, nada menos do que trollar. João Marcos de Oliveira, vulgo meu namorado, que é muito, 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 muito ciumento. Mas dessa vez eu não vou trollar comigo, porque o João, ele tem ciúmes de mim. Tem, mas ele não admite, sabe? Ele só dá umas jogadinhas assim, de vez em quando. Mas da Maria, a irmã dele, ele tem muitos ciúmes e ele fala na hora. Ele, tipo, ele fica olhando as mensagens dela, ele fica olhando as curtidas dela, sabe? Mais até do que eu. Então hoje eu vou chamar a Maria pra gente trollar o João e deixar ele com muitos ciúmes. Então, galera, acabei de descer. Estou aqui com o Mary Anderson. Galera, tá lá atrás? Felipe, dá um oi. Neuzinha, dá um oi. Porque hoje vai todo mundo participar dessa trollagem com o João. Eu já expliquei pra galera aqui que o João é muito ciumento contigo, né? Muito, muito, muito. Então o que eu pensei? A gente comprar flores, fazer um bilhetinho bem romântico de um menino que supostamente está muito apaixonado pela Maria. E as flores vão chegar aqui. E aí a gente vai ver a reação do João, que neste momento está no mercado, por isso que eu pensei em fazer tudo isso correndo, pra poder organizar. E eu acho... Não, eu amei a entrevista. Amor. Eu acho que ele vai enlouquecer, de verdade. Porque assim, ele sempre, ele tá sempre ligado em tudo que é a Ana Maria. Só que aí, do nada, para esse flores, ele vai ficar... Ele vai ficar em show. Neu, tu que conhece teu filho? Já tava até ouvindo aqui. O que que tu acha? Não, vai prestar. Eu acho que ele vai ficar bravo. Real, real, real. Vai dar puti, hein? E aí eu pensei em a gente fazer tipo um bilhetinho super romântico, sabe? Tipo assim, ai, tô apaixonado pela Maria. Com um buquê lindo de flores. Vai dar ruim. Como? Uma pegada de mirador secreto, tipo uma coisa bem legal. Eu gosto, eu gosto. Uma cartinha assim, junto com a flor. Nossa, ele vai ficar muito bom. Bom, então eu vou logo encomendar as flores pra ele não chegar, senão vai acabar com o meu vídeo. Então eu vou correndo já encomendar pra chegar. Gente, é o seguinte, eu encomendei as flores, chegou rapidinho, ainda bem. Olha que gigante o buquê. Muito bonito. Ah, é lindo, né? Lindo. E aí agora... Parece com o aqui de João Chilherini. É verdade, bem parecido. Eu acho assim, super romântico, rosas vermelhas. Tipo assim, um menino realmente apaixonado pela Maria. Vai dar mais a entender, né? E aí, vamos fazer o bilhete. Sim, vamos fazer o bilhete super apaixonado. Vamos pegar pra mostrar pra vocês. Então galera, estamos aqui com o bilhetinho. E aí a gente tá pensando o que a gente pode escrever. Eu escrevi Maria desde o dia... Em que você me chamou no direct. Nossa, pra dar a entender que ela que chamou ainda. Em que eu chamei. Em que você me chamou, tá? Ai, o resto eu não sei. É... Fico cada dia mais apaixonado. Alguma coisa mais assim, mais uma música. É, não consigo... Parar de pensar em você. Ah, que eu amei. Não consigo parar de pensar em você. Ai gente, que romântico. Que lindo. Letalha que eu tô fazendo a letra tipo assim, ó. Nada a ver com a minha. Só que ele não precisa mesmo, né? É. Agora eu não sei se a gente coloca mais. Tipo, deixa um bilhetão ou um bilhetinho. Acho que só mais uma coisa. Tipo, de mandar essas flores pra demonstrar minha amargura. Eu amei que a Maria, tipo, tá me dando o bilhete completo. Te mandei essas flores pra mostrar o meu amor por você, né? Espero que goste. Beijos. Seu admirador secreto. A coisa é maravilhosa. Te mandei essas flores. Então, galera, é o seguinte. Aqui estão as flores lindas e maravilhosas. E aqui está o bilhete. Maria, desde o dia em que você me chamou do direct, não consigo parar de pensar em você. Te mandei essas flores pra mostrar meu amor por você. Espero que goste. E um coraçãozinho fofinho de Maria Anisson. Maria, você ia gostar se você recebesse isso? Ela nem... Eu gostaria de um açaí com bebê. Se viu que o João é ciumento, ela nem responde. Porque senão o João ia enlouquecer já. Se ela falasse que sim, ele ia falar... É, você ia gostar de receber flores. Mas assim, fica uma dica. Se alguém quiser um dia dar um presente pra Maria, não dá flores. Dá açaí. Que assim, Maria é meu ouvido a açaí, né Maria? Tipo, Maria, vamos entrar na piscina? Vamos, só se tu me der açaí. É mais ou menos assim. Enfim, vou deixar o bilhetinho pronto. Vou deixar tudo prontinho. E aí, quando o João chegar, eu acho que eu vou tocar lá fora. E vou deixar a câmera aqui, sabe? E aí, tipo, tu vai lá buscar e vai falar... Nossa, chegou flores. Será que é pra Carol? Dá ainda pra gente jogar essa, tipo... Será que é pra... Ele vai ficar com os filmes de você. Ele vai ficar com os filmes de quando ele vai ver. As flores são da Maria. Gente, eu e a Maria pensamos em mais uma coisa. Felipe, está aqui. Felipe vai tocar o interfone. Aí a Maria vai buscar. Certo. Aí ela vai chegar com as flores. Ela vai falar, nossa, chegou flores. Será que é pra Carol? Que aí já vai ficar, tipo... Flores, né? Aí quando ele ver que vai ser pra Maria, aí que ele vai enlouquecer de verdade. E aí eu já vou gravando aqui. Quando ele chegar, eu já gravo aqui de boa. Pra gente conseguir fechar tudo. Fechou? Fechou, combinado. Gente, seguinte, o João acabou de chegar. Deu pra ver o barulho da garagem e do portão. Então ele acabou de chegar. Eu já vou posicionar a câmera aqui. Tem um monte de controle aqui. Ele nem vai perceber. Neuzinha, check. Bota a garrafa aqui atrás dele. Bota a garrafa. Bom. 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 Vai pra cima. Meu bem, irmão. Real. Realmente, tá bom. Plistons, flies. Plistons, flies. Ai, meu Deus. Tá muito cheio? Não cabe? Não, não. Não? Que isso, eu só tinha dois de tudo. Só? Ei, pai. Ai, eu acabei de chegar do mercado. Eu cansei, Jair. Ai, eu acabei de chegar do mercado de hoje. Eu achei que era de hoje, hein? É. Olha lá, tudo cheiou. Gente! Parece pra Carol. Ah, pronto. Que lindo. Nossa, que bonita. Você sempre fez pra Carol? Vai vir em casa? Oi? Olha, Renate. Eita. O que? Maria, tá escrito. Maria, Maria! Maria, ganhando flores! Olha só. Gente, olha que linda. O que tá escrito? Maria, desde o dia que você me chamou no direct, não consigo parar de pensar em você. E ela me chamou ainda. Te mandei essas flores pra mostrar meu amor pra você. Espero que goste. Não tem nome. Ah, mas vocês sabem que bem que linda, né, Maria? Ai, Maria! Maria, sua safada. Gente do céu. E a Maria, eu falei, eu sei até quem é o menino já. Você sabe? Eu tenho uma mensagem pra agradecer. Eu até sei quem é. Você sabe quem é também, mãe. Como é que você tá pensando? Deixa eu ver. Gente, olha que bonitinho. Gente, que fofo. A Maria tá amando. Não consigo parar de pensar em... Maria, desde o dia que você chamou ele no direct. E outra coisa. Posso falar como que ele ia saber o endereço de casa? Né? Mas agora você tá pensando no Brasil. Então deve ser outro. Ah, eu achei fofo. Eu achei fofo também. Eu achei fofo. Muito bonito. Aham. Deixa eu ver. A gente quer. Pra ver se... Tem que mandar pro irmão, eu acho. Um chocolate, né? Silventinho. Pra ver se a gente libera. Tem que pedir autorização pro João. Você não precisa liberar. Oxe, não preciso. Não mandando o endereço da minha casa. Chegando flores. Sim, manda até. E fala assim, da próxima vez, eu não vou ganhar um caixão de bombom. Ferreira Rocheca. E uma nutelinha. Mas você tá de boa? É um? Eu tô, mas... Mas a Maria tá falando que não é o que eu tô pensando. É um que você não gosta. Mas quem não gosta? Aquele que você falou, nosso, esse menino aí. O que eu pedi pra ver se o padre fez da Maria? Aham. Eu não sei. Que bom. Ah, então foi suave. Então foi suave. Então foi suave. Eu achei que ele ia ficar bravo. Não é, pra mim, é pra Carol mesmo. As flores são pra mim mesmo. Eu recebi hoje detalhes. Eu ganhei do meu admirador secreto, vida. O meu admirador secreto. É, a gente só trocou o bilhete. Eu que ganhei. Aham, vale. Lindas, né? Lindas essas flores que eu ganhei. Depois me empresta, então. Por quê? Você vai dar pra outra? Já tá todo mundo usando a Flore. A gente já usou. Ah, a gente achou que ele ia ficar super bravo. Nem ficou. Como era a primeira flor. Viu, pretendentes da Maria já podem mandar flores que ele não vai ficar bravo. Ah, a Maria que é difícil. Tem um menininho aí que eu e a minha mãe gostam. E a Maria, não, não. Ela não gosta de ninguém. Então, por mim, a Maria tivesse um crushzinho. Pá, mas a Maria que não... Gente, tô chocada. A Maria que é difícil. João Marcos tá diferente. Mas vou falar uma coisa. Eu não queria comentar porque foi a primeira vez que a Maria tava recebendo flores, então não ia falar nada. Mas agora que tem uma trollagem na zoeira, eu ia falar, pô, pegaram do cemitério, né? Porque o cheiro que tá de velório, que na hora que chegou as flores, eu falei, Nossa, que linda. Deixa eu procurar pra ver se não tem um dedo aqui de algum morto. Tá um cheiro de velório. Ai, isso é ciúmes, porque eu ganhei flores e tu não. Nossa, mas você ganhou flor de quem? Do coldeiro. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Maria e Anson, muito obrigada. Minha parceira de trollagens. Ah, por essa trollagem eu quero lancha. Um açaizinho e um lanche. Um duplo. Um combo. Um combo. É isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag flores, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Eu queria ficar bravo. Eu também. Beijo, amores.